Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Fabio Mar, bom dia, conselheiros. Estamos agora no dia 4 de fevereiro, na parte da manhã, mas estamos antecipando os processos da parte da tarde, conforme o portaria CARF 690 de 2021, artigo 11, parágrafo 1º, tá? Então, vamos para o item 45 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado em trânsito comercial e importação e exportação limitada, o processo da minha relatoria. Já está na pasta. Bom, o relatório, vamos lá. Inicialmente, também tem o mesmo problema do de ontem, que as folhas, eu estou me pautando pelas folhas eletrônicas, do processo eletrônico, tá? Porque o volume foi trocado de lugar, então, assim, a ordem do processo não está correta, então, eu estou me pautando aqui para facilitar a versão digital, tá? Trato-se de recurso especial da Fazenda Nacional, interposto em fase da decisão proferida pela primeira turma especial do CARF em outubro de 2009, e deu parcial provimento ao recurso voluntário. O processo cuida de autos de infração de RPJ, CSLL, relativo a quatro infrações. Custo ou despesas não comprovadas, doados e despesas, bens de natureza permanentes reduzidos como despesas, amortização, excesso em função do valor, impostos, taxas e contribuições. Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação, na qual juntou apenas documentos com o objetivo de questionar a infração 2, acima de escrita. Em 24 de março de 2005, a DRJ Rio de Janeiro julgou os lançamentos procedentes em decisão a ser inventada. Aí, eu transcrevo a inventa da DRJ. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou o recurso, questionando a decisão da DRJ e combinando pela chance para complementar ou explicar a documentação que anexou a sua defesa, sendo a negativa em se produzir provas posteriores, visando o esclarecimento do alegado na exordial da impugnação, sem dúvida alguma, cerceamento ao direito constitucional à ampla defesa. Em de outubro de 2009, a primeira turma especial, por meio do acordo de 801-00097, do aprovimento parcial ao recurso em decisão, assim, eu transcrevo a decisão. Aí, ela entra na questão que não foi trazida, né, lá na DRJ, no caso dos bens de natureza permanente, reduzidos como despesas necessárias, faz reconhecer os efeitos da postergação, bem como, dizer, de computar as cotas efetivamente adequadas às condições de depreciação do seu bem. Então, aí sigo, a Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos sobre o argumento de que o acordo não teria incorrido em omissão e contradição por ter se manifestado acerca de matérias já preclusas, que não foram objeto de impugnação. Então, no recorrido, nada se falou em preclusão. E aí, a procuradoria nos embargos é que suscita-se a questão da preclusão, por conta de omissão do acordo no recorrido. Os embargos foram rejeitados pelo despacho do FAS 663, que entendeu pela ausência de requisitos regimentais na admissibilidade. Conformado com a decisão, a Fazenda Nacional apresentou um recurso especial, reiterando os termos dos embargos, no sentido de que o acordo ao recorrido teria se manifestado acerca da matéria não impugnada, indicou o paradigma com o objetivo de demonstrar a divergência interpretativa quanto à impossibilidade de se apreciar questões já transitadas em julgado. O recurso especial fazendário, foi objeto de fase de admissibilidade, foi as 69 e 2, que lhe deu seguimento por entender devidamente comprovada a divergência. O contribuinte foi intimado, não apresentou, não manifestou contra-razões. Conhecimento, o recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo despacho, não foi questionado pelo contribuinte, que sequer apresentou contra-razões. No entanto, algumas ponderações merecem destaque acerca da matéria a qual a PGFN suscita a devolução para esta turma da Câmara Superior. De início, verifica-se com a qual no recorrido, apesar do próprio contribuinte ter questionado em seu recurso voluntário sobre a decisão da BRJ, que entendeu estarem preclusas as matérias de objeto de glória fiscal em exceção do ITEM 2, de termos de verificação, vale dizer que o acordo de recurso voluntário simplesmente decide a questão com base em documentos trazidos pelo contribuinte. Nesta sede, nada se pronuncia acerca da preclusão. A Fazenda Nacional opõe embargos, tendo em vista a suposta omissão, mas tem seu pleito inadmitido em sede de desfaz de admissibilidade. Embargos e atos contínuos interpõem recurso especial a essa Câmara Superior. Faz dizer que a PGFN trouxe a baila a questão objeto da divergência em que pese por meio de despacho o presidente da turma ter rejeitado os respectivos embargos. Nesse caso, entendo correta análise da divergência, devolvendo-se a matéria, junto à Câmara Superior, estes com a qual no recorrido os fundamentos apresentados para a rejeição dos embargos devem ser objeto de análise. Levando em conta o cotejo, ou paradigma indicado, 107-07525, do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, onde se consiga que somente a incumbinação válida apresentada à autoridade julgadora de primeiro grau instaura ou litígio em relação à pretensão estatal resistida, conheço do recurso especial. Então, eu conheci, porque, para mim, a questão da preclusão, ela não tinha sido questionada, trazida no recurso voluntário, mas ela foi, em sede de embargos pela Procuradoria, integrada ao contexto da nossa LIDE. Então, por conta disso, pelo cotejo entre o recorrido integrado com os embargos da Procuradoria e o paradigma, entendi que formava divergência para trazer a questão para a Câmara Superior. Eu posso passar o exame de mérito ou tem quanto ao voto? Quanto ao mérito, cabe-nos nesse voto analisar o tratamento jurídico a ser dispensado em relação à matéria considerada como não empurguenada pela decisão da DRJ. A questão é sobre a maneira simples e pode ser resolvida pela aplicação direta do disposto do artigo 17 do 70235. Considerar-se a não empurguenada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte. Com efeito, a DRJ já havia declarado na emenda do acordo então proferido a definitividade das decisões em relação às seguintes matérias. Então, desde a natureza permanente deduzidos como despesa, amortização, excesso em função do valor imposto das contribuições. Matérias não impugnadas. Então, a DRJ de início já aplicou o 17. E para que não parem dúvidas acerca da pertinência da decisão, basta a leitura da singela impugnação do contribuinte. Eu transcrevi abaixo eu tirei a... Botei até aqui para os senhores porque essa é a impugnação. Essa aí. Curiosamente, o recorrido no relatório reproduziu a emenda da decisão da DRJ e ainda assim apreciou as matérias já precuzas e o fez sem qualquer indicação dos fundamentos para tal entendimento. Parece-me com a devida vênia caso de lapso manifesto que deveria ter sido integrado em sede de embargos conforme originalmente proposto pela Fazenda. Acorda que os embargos foram rejeitados e a recorrente apresentou o recurso especial basicamente com os mesmos argumentos que são pertinentes e exigem a conexão do que restou decidido. Diante desse cenário, entendo que assiste a razão à Fazenda Nacional devendo o processo retornar a tomacol, outra que a tenha substituído a fim de que seja proferido uma nova decisão com a exclusão das matérias não impugnadas e declaradas como definitivas pela esfera administrativa da DRJ. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da Fazenda no mérito dar-lhe provimento. Obrigado. Obrigado. Só confirmar aqui o recurso especial para ver o que a Fazenda pede para eu ter certeza. Obrigado. É, exatamente. É para ele ser reformado. Então, eu dou provimento, é isso? Essa conclusão de que seja proferida nova decisão, eu acho que a procuradoria não está pedindo esse retorno, não. É isso que eu fiquei na dúvida, porque ela bota assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o acordo não seja reformado de modo a ser excluído do julgamento a matéria preclusa. A gente pode fazer aqui, se a gente puder fazer aqui, está perfeito para mim, eu não tenho nenhum incômodo com isso, não. Eu só não entendia o que ele queria, se era para que a turma pós fizesse ou se era para a gente fazer. Se a gente faz, e para mim está tranquilo, a gente reforma aqui mesmo e exclui a matéria preclusa e está resolvido. Aí eu dou provimento. A minha pesquisa nos autos é sempre para definir se a preclusão é de matéria ou se é de argumento, né? Então, aqui é efetivamente de matéria. E como eu entendo o artigo 17 como delimitador de competência, então a decisão recorrida passa a ser nula porque é proferida por autoridade incompetente na parte em que as matérias já estavam preclusas. Então, a reforma vem nesse sentido para desconstituir a decisão praticada por autoridade incompetente. do provimento ou reformar porque entendo que é possível assim, reformar o acordo. Eu acho muito... Só um minuto, Tosele. Só um minuto. Tosele e depois Fernando. Pode falar, Tosele. Eu vejo muita semelhança desse caso com aquele caso de ontem que é a preclusão do envelope. E ontem era aquela coisa da perempição. Então, ontem é o acórdão recorrido. Ele acabou analisando um acórdão intempestivo. E aqui a gente falou uma vez aberto o envelope. Não caberia aqui em sede de instância especial reformar. E aqui me parece muito parecido. Aqui não é perempição, mas é preclusão. O fato é que o acórdão recorrido ele vai e analisou. Eu volto a questionar aqui na instância especial que a gente tem esses poderes mesmo para anular o acórdão uma vez tendo sido a matéria já apreciada, valorada, fundamentada, etc. Essa aqui é um pouquinho que me incomoda. Fernando, Fernando. Minha dúvida é que o recurso voluntário questiona essa matéria? Não, não questiona. Mas a procuradoria entra com embargos. Não, o recurso voluntário do contribuinte ele questiona a matéria. A matéria é seguida para o CARF. O CARF ignora a preclusão e trata da matéria. A questão é essa. A questão é na impugnação ele não falou nada. Isso a gente foi no caso do PROCOSA. Exatamente o caso do PROCOSA do CAI. Então, na DRJ o contribuinte não tinha falado nada. No recurso especial ele traz a questão é analisada em sede de acordo de recurso especial. A procuradoria embarga olha, isso aqui está precluso e aí entra com o recurso especial falando, ó, está precluso. Aí vem para a gente. Mesmo caso, é exatamente o PROCOSA. A minha dúvida é só o seguinte, né? Se não tivesse sido questionado no recurso voluntário e ele fizesse a decisão, me parece que era o caso da gente... Não teria como ele fazer isso. Se ele não tivesse questionado no recurso voluntário, como é que ele ia fazer a decisão? Não tem como. A questão é a matéria na impugnação ele não falou nada. Ele vem para o caso e quer discutir. Essa é a questão. É só a questão do retorno porque eu entendo que se ele coloca no recurso voluntário a matéria é um tratamento. Porque se ele coloca no recurso voluntário caberia um pronunciamento do colegiado anterior falando sobre definitividade. Se ele não colocasse no recurso voluntário e simplesmente aparecesse lá tratando da matéria aí acho que era só simplesmente anular, né? Mas eu não sei se quando a gente já analisa aqui dizendo que a unidade é essa se vai fazer mesmo sentido retornar. Mas que caberia o pronunciamento deles falando que era definitivo caberia, né? Não conhecer lá no recurso voluntário, né? Na matéria. A única coisa que me incomodou aqui foi esse pedido da procuradoria que realmente dá a entender que poderia voltar. Mas eu... Isso não me incomoda. Eu não deixaria não ficaria... A questão da gente decidir aqui ou mandar de volta para eles excluírem isso não me incomoda. Mas lendo de novo o recurso da procuradoria eu vislumbro que podemos como no caso da propósito a gente definiu aqui nessa sede de recurso especial aqui na instância especial que a matéria estaria preclusa. Na propósito a gente fez isso. Pode falar, doutor Caio. Obrigado, presidente. Vamos por partes. Recentemente a gente enfrentou três processos que não esse de matéria semelhante. Mas, na minha opinião bastante distinta. Então, a gente tinha o caso da procosa que, com todo respeito eu não acho idêntico de forma alguma porque o fundamento do relator na procosa que era eu era que por se tratar de compensação e tendo em vista que em compensação o artigo vinte e um do setenta dois três cinco que determina o decalque né que determina o desconto a fragmentação a segregação do crédito não impugnado e o seu processamento como débito definitivo constituído da União ou seja no caso das compensações a parcela não atacada na homologação ela vira um fantasma entre aspas que acompanha toda a matéria que foi efetivamente impugnada até o final do processo absolutamente inerte ela está parada ali então o meu fundamento é que seria absolutamente contraproducente não poder conhecer sendo que o negócio está ali simplesmente parado esperando a definição o trânsito injulgado administrativo daquilo que foi e eu faço bastante no meu voto essa diferença que da dinâmica que o artigo dezessete combinado com o vinte e um dá uma dinâmica para crédito tributário exigir de alto de infração e por sua vez o dezessete combinado com o vinte e um combinado com o setenta e quatro da nove quatro trinta gera uma outra dinâmica para as compensações né não para os argumentos de compensação não homologados não atacados e terceiro propósito aí a gente julgou um segundo que foi que houve um pedido de vista meu que era a questão do conhecimento de ofício da multa qualificada que também tem tudo a ver com isso que também houve aqui a decisão de que por se tratar isso de Betânia por se tratar de matéria de ordem pública né os efeitos da preclusão seriam mitigados e ontem a gente teve o terceiro do Fernando aí com todo o respeito doutor Tovelli eu também acho que é um pouco diferente porque o motivo da declaração da decadência é porque ela também está dentro do requisito matéria de ordem pública então vamos lá a multa qualificada e decadência a motivação da superação da preclusão é porque a matéria de ordem pública é no ponto de Miranda lá no parecer da Mannesman ele foi lá e falou ó você pode conhecer de ofício tal, 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 tal que o nosso legislador foi lá e incorporou o da Procosa é a tese ousada do relator de que o crédito se processa de maneira diferente então aqui lembrando que eu fiz como eu fiz o voto vencedor da Procosa por Caio já aqui me colocando com todas as velhas eu justamente entendi que era matéria preclusa era artigo 17 então por isso citei Procosa com tranquilidade porque como eu tinha feito o voto vencedor então eu entendi a sua teoria mas com todas as velhas como eu fiz o voto vencedor por isso que me senti a vontade de falar que o caso semelhante que era para mim foi questão de preclusão só para deixar claro eu só queria dizer que a premissa é diferente de por que não aplicar preclusão então eu já adianto aproveitando que nesse caso a matéria é 100% meritória referente a alto então é mérito não é decadência não é multa não é responsabilidade certo é alto de infração então é crédito aí eu olha vocês me conhecem eu não consigo encontrar nenhum argumento para negar a vigência ao artigo 17 fica complicado porque então era só isso que eu queria esclarecer que nos últimos três casos em que eu votei na verdade não é superação da preclusão na verdade você flexibiliza você relativiza a preclusão em nome da efetividade do processo administrativo fiscal ele até presta para quê? para aliviar o judiciário mas o nosso formalismo é moderado não é o formalismo inexistente então a preclusão está no artigo 17 você não pode simplesmente ignorar uma norma você interpreta ela e você pode reduzir 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 o seu alcance mas você não pode simplesmente exclui ela do sistema só os ministros do STF poderiam então eu já adianto que nesse caso eu acho diferente dos três e eu mesmo não consigo vislumbrar o motivo para não reconhecer a preclusão então é isso presidente ok doutor Edeli por favor pode falar o cara tem o senhor tem uma construção bem interessante que associa a preclusão a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e isso sempre me tenta porque se o crédito tributário está no processo está com a exigibilidade suspensa é uma tendência entender que na minha linha argumentativa de que somos autoridade competente já que o crédito tributário está aqui mas a FISA ressalva o aperfeiçoamento dessa construção lá na declaração de voto do Betânia que isso pode acontecer a suspensão da exigibilidade pode estar presente ainda assim a matéria não ser de nossa competência porque tenho que dar um conteúdo para a matéria no artigo 17 do 7235 e aí entendo que matéria é aquilo que foi objeto de acusação com motivos específicos e que se não há confrontação desses motivos específicos trata-se de matéria não impugnada por isso entendi que a multa qualificada no caso da Betânia não estava impugnada assim como o crédito tributário relativamente às outras infrações aqui também não estão impugnados e aí o auxílio jurisprudencial para mim ele é muito simples assim a propriedoria traz voltando ao começo da discussão nós temos um colegiado que diante de um recurso voluntário que explanou em relação a matérias que não foram confrontadas à impugnação sem fazer qualquer ressalva sem tomar conhecimento sem manifestar nem mesmo a interpretação que ele faz no artigo 17 sem invocar princípios passou por cima sem apresentar nenhuma fundamentação específica ele simplesmente aprecia essas matérias porque elas estão em recurso voluntário e o paradigma ele é diante de é muito semelhante o paradigma é muito semelhante porque também trata de glosa de várias glosas de despesa e o conselheiro Valero a primeira coisa que ele faz é olhar se aquelas despesas foram analisadas em sede de impugnação e aí ele exclui e diz eu não vou analisar essas despesas porque elas não foram contestadas em impugnação então a procuradoria embarga o acordo recorrido me diga porque você apreciou essa matéria que não foi impugnada e aí se rejeita os embargos então fica com a rejeição dos embargos sem esse esclarecimento né pra mim fica suficientemente pré-questionada a matéria pra em relação ao artigo 17 e aí vem pra nós o distrito jurisprudencial que eu compreendo de modo a dizer o artigo 17 impediria ou não que o colegiado apropriasse essa matéria né e aí dentro desse dentro dessa desse discípio jurisprudencial na medida em que eu entendo que o colegiado não era competente pra decidir essa matéria eu dou provimento ao recurso especial da procuradoria pra desconstituir o acordo recorrido nessa parte em que a autoridade competente se manifestou sobre mérito então eu entendo que o pedido da procuradoria tá suficiente e é o adequado é a solução adequada pro caso né e por isso dou provimento acompanhar a relatoria entendendo que a conselheira Andréia vai reformular essa parte pra não ter que retornar pra dar pra pro colegiado da FAM até fiz aqui diante desse cenário entendo que assiste razão à fazenda nacional e declaro a preclusão das matérias não impugnadas e as declaro como definitivas na esfera administrativa antes do exposto por conhecer do recurso da fazenda e do mérito da reprovimento a conselheira Lívia pode falar levantou a mãozinha tá mudo F8 agora foi agora foi não tá abrindo pra mim o despacho de inscrição de embargos e eu tenho eu acompanhei todas as discussões aqui eu só tenho eu precisaria ver porque eu acho que o despacho de admissibilidade ele integra o acordo recorrido eu queria saber o que ele falou e não abre então eu não sei se eu preciso de nada já vou te dizer a página eletrônica Lívia não, não tá abrindo o processo parou de abrir o documento pra mim eu via que a página eletrônica ele tá vou pôr na minha páscoa vou pôr na minha páscoa então e a decisão da DRJ ela eu também não consegui não consegui achar mas ela tá ela fala que tá precurso que a matéria tá precurso não foi nada precurso pronto agora acho que a André ficou muda André deixa eu só nesse pacotinho que eu coloquei aí na pasta tem tem tá tudo junto aí o despacho de embargos tá na página 25 desse pacotinho tá Tchau. 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 Lívia, marca o documento e bota na lupa lá em cima. Marca o documento que você quer, bota na lupa, aperta a lupa que tem lá em cima no E-Processo, aí vai dar um aviso ali e você abre o documento. Não, acho que era algum problema no Crobat mesmo, não estava abrindo nada. Lívia, posso me oferecer para ler para você? Agora abriu, agora abriu, obrigada. Ah, tá. Não, eu também já tinha me oferecido, eu prefiro ver, deixa ela ver. Não, não vi, Andréia, desculpa, você estava muda. Eu não vi. Não, eu já estava até lendo os embargos. Mas está lento aqui, desculpa, gente, não está em volta, a página não vai. Olha lá a minha pasta, Lívia. Eu nem abri da sua pasta, mas aí abriu a primeira página e não desce, sabe? Está lá. Acho que você ficou o primeiro PDF que você abriu. Não, tem que dar um tempo para ele, porque o Adobe está assim mesmo. Ele está lendo. Ele está respondendo. É. Ele está respondendo. Não, não. 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 Se eu puder ter 10 minutos para olhar isso a gente passa para o próximo e volta só para não botar a lista de mias então para a doutora Lívia que não vai e vamos passar para o item 46 da pauta, Raizem combustíveis, também é de minha relatoria recorrente a Raizem e interessada é a Fazenda Nacional item 46 da pauta vamos lá, o processo está na pasta Recurso especial interposto por Raizem em face da pauta 1402 proferido pela segunda turma ordinária da quarta câmara da primeira sessão de julgamento por meio do qual foi dado parcial o provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no valor de 97908757 para utilização da composição do saldo negativo o atual recorrido emenda ou transcrivo abaixo presente o processo trata de pedido de compensação formalizado com crédito referente ao saldo negativo de RPJ do ano de 2008 sendo que a parcela não reconhecida do crédito alegado desde a prolação do despacho decisório diz respeito ao não reconhecimento da denúncia espontânea para afastar a incidência da multa de mora nos pagamentos ou as estimativas que compõem o saldo negativo em questão a BRJ reconheceu a configuração da denúncia espontânea para alguns períodos e decretou a renúncia da discussão na esfera administrativa quanto aos valores relativos a outros períodos em fase da concomitância da ação judicial transcriveu o número da ação o acordo recorrido por sua vez igualmente reconheceu a configuração da denúncia espontânea para mais alguns períodos conforme a emenda acima e no que importa ao presente recurso especial confirmou a desistência de continuidade da discussão na esfera administrativa com relação a parte abrangida pela ação judicial reconheceu igualmente a desistência da contribuinte em relação ao valor de 60847803 referente à competência julho de 2008 por estar também sob discussão judicial em outra ação judicial também de número que eu transcrevo aqui consoante informado pelo próprio contribuinte no seu recurso voluntário o quadro a seguir elaborado pelo contribuinte no recurso especial sintetiza a situação de todo o pedido de compensação após julgamento pela BRJ e pelo CARP então está aqui as parcelas definidas e a situação como é que ficou após primeira e após segunda instância no recurso especial o contribuinte alega divergência com relação ao entendimento manifestado pela decisão recorrida pela existência de concomitância com as ações judiciais aduzindo não ser o caso propriamente de concomitância senão de simples aplicação da coisa julgada ao julgamento do processo administrativo enquanto este ainda em curso isto porque conforme notícia recorrente as duas ações judiciais já estavam definitivamente encerradas com decisões a ela favorável transitadas em julgado antes mesmo da proação da decisão recorrida conforme comprovam os documentos juntados aos autos o recurso foi admitido por meio do disparo de folhas 3008 e seguinte em face dos acordos paradigmas 3001-00496 de 2018 3402-3003971 de 2017 os quais em síntese decidiram que não é portanto caso de aplicação da SUMOA1 vez que esta incide tão somente na coexistência de discussão judicial e administrativa sendo que neste caso aplica-se o CPC em seus artigos 15 e 12 seguintes e que a informação sobre trânsito e julgada a decisão proferida em ação judicial sendo fato supervenente ao processo administrativo pode ser trazida pela recorrente por simples petição para julgamento devendo a mesma ser apreciada por este conselho certificado o recurso a procuradoria não apresentou contra razões é o relatório então partiram do provoto o recurso é tempestivo e interposto por parte legítica e a divergência jurisprudencial restou caracterizada conforme demonstrado no despacho de admissibilidade dele conheço sustenta recorrente que havendo decisão judicial favorável ao contribuinte com trânsito e julgado não há mais que se falarem pretensa concomitância entre as esferas administrativa e judicial não sendo o caso portanto de aplicação de SUMOA CARF 01 e nem tampouco do 78 do RICARF aduz que havendo coisa julgada material não caberia ao órgão administrativo ponderar a sua aplicabilidade sob pena de violação do 503 do CPC pois bem e a total identidade entre as questões postas a julgamento na esfera administrativa e judicial não há dúvida alguma a própria recorrente deixa isso bem claro tanto em manifestação de inconformidade por relação à ação judicial de 2151 que eu transcrevo quanto no recurso voluntário por relação à ação judicial também de 2151 número também que transcrevi conforme se pode verificar nos excertos abaixo então eu transcrevo parte dos pagamentos aqui questionados está sobre a análise judicial para fim de afastamento da multa de mora em relação aos recolhimentos extemporâneos necessário reconhecer que a análise acerca da inexibilidade da multa de mora em relação ao referido período está sobre a análise judicial então a própria interessada a recorrente traz essa questão nessas circunstâncias resulta evidente a concomitância de matérias entre o processo administrativo judicial nos termos de assuma ou no cargo importa em renúncia à existência administrativa a propositura possui passivo de ação judicial de qualquer modalidade antes ou depois de lançamento de ofício com o mesmo objeto do processo sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento de matéria distinta da constante do processo determina a suma ou portanto reconhece mesmo a existência de concomitância quando a ação judicial do processo administrativo tem o mesmo objeto e o comando vai além permitindo a análise pelo órgão de julgamento tão somente de matérias distintas da constante no processo judicial intenso por objeto da demanda aquilo que com ela se pretende alcançar o reconhecimento da existência de concomitância implica que não haverá decisão no contexto do uso administrativo sobre matéria de mérito do alto de infração que também está sendo discutida na esfera judicial inclusive tornando-se insubstintes eventuais julgados já proferidos mesmo que favoráveis ao contribuinte de outro lado havendo trânsito injulgado da demanda de forma favorável como é o caso dos presentes altos a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes pois caberá à administração tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito em reforço ao exposto transcrevo a seguir parecer normativo posit 7 de 2014 ato da administração tributária tratando do tema concomitância então aqui transcrevo também o parecer da posit da receita é concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto prevalência do processo judicial renúncia às instâncias administrativas da existência do recurso a casa interposto a renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a fazenda pública dê prosseguimento normal aos seus procedimentos devendo proferir decisão formal declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida a renúncia às instâncias administrativas em decorrer da opção é inscetível de retratação então sigo aqui em síntese e conclusão restando caracterizada a concomitância de acordo com os termos da suma aula do CARF e consequente renúncia do contribuinte à discussão da matéria na esfera do julgamento cabe apenas reconhecer a definitividade do lançamento ou da decisão delegatória da compensação exatamente como decidiu a decisão recorrida cabe a autoridade preparadora no caso acompanhar o processo judicial e após o trânsito em julgado realizar a aplicação da decisão final pelo poder judiciário na mesma linha seguem os precedentes eu trago aqui alguns pelo exposto nego o provimento é o recurso especial do contribuinte para reconhecer a concomitância entre a esfera administrativa judicial judicial nos termos de assumá-lo e determinar a autoridade administrativa observância do cumprimento da decisão judicial transitada em julgado então como já transitou em julgado mais ainda é só executar não tem mais nada a fazer então pra mim essa questão já está decidida na esfera contribuinte e renúncio nada mais é que se fazer no contencioso administrativo é o bom voto eu já decidi a questão o senhor estava na turma lá na 1402 quando decidimos um caso da Petrobras em que havia discussão também sobre a espontânea para fins de liquidação de estimativas pagas em atraso a repercussão disso do saldo negativo no caso propus tratamento diferenciado por conta da por entender haver prejudicial externa que no caso já estaria transitado julgado na época do julgamento então a condução possivelmente na análise de Mert seria outra mas eu vou pedir vênia pra suscitar um problema de conhecimento porque me espantou aqui de plano a referência a um paradigma de uma extraordinária 3-0-0-1 e pior quando fui para o exame de admissibilidade eu constatei que esse é o único paradigma indicado porque esse outro paradigma que o 3-4-0-2-3-9-7-1 ele está em razões de mérito ele não tem demonstração de divergência em relação a ele então eu suscito aqui o não conhecimento não concordo nem preciso falar porque eu não vi que era de tubos transnados também era da terceira turma e o equipe da admissibilidade também em relação ao segundo paradigma para as suas conselheiras que vão ao recurso especial para ver se tem a mesma visão que eu mas o único paradigma indicado inclusive o único juntado aos autos o único com demonstração de divergência em relação aos fundamentos 0-3-0-0-1 Só confirmar aqui doutora Edeli porque eu posso ter me enganado na hora que vi achei que era de da turma terceira a procuradoria não apresentou contra razões eu também a primeira coisa que eu fui olhar se era porque a gente confunde os de turma especial eu não falei nada né em 2018 a alteração do regimento vem em 2017 para conceber essas turmas e para excluir as decisões dela como paradigma de divergência então já era um recurso Oi? Eu sempre olho o nome dos conselheiros eu não estou brincando eu olho o nome aí não tem erro porque a gente teve duas numerações de turmas especiais então às vezes o 18-01 o 18-03 não são suficientes ainda mais quando é de outra sessão a numeração da turma às vezes suscita dúvida mas aqui no caso é de 2018 eu fui direto no disparo de admissibilidade e realmente assim o número não para mim era da terceira sessão da turma da Câmara Superior pode falar doutor Caio eu vou acompanhar o 3402 da minha parte confirmado e até se você pegar as razões não estou nem falando do que foi juntado ou não as razões no que trata o paradigma são três folhas no recurso contribuinte ele só traz exclusivamente o 3001 496 então nem tem dúvida que muitas vezes é aquela coisa contribuinte no recurso falou de dois mas só juntou não é nem isso ele só tratou do 3001 a 496 que é da primeira extraordinária da terceira a câmara da terceira está resolvido está resolvido já vou está definido o não conhecimento eu mudo meu posicionamento peço até desculpas porque realmente fui direto já estava com a questão na minha cabeça mas realmente está correto doutora dele agradeço e voto por não conhecer eu acompanho a relator doutora Lívia acompanho doutor Fernando uma relatora presidente doutor Tozzelli acompanho presidente doutor Caio uma relatora ok então não conhecido por unanimidade podemos retornar doutora Lívia para o 45 ou prosseguimos tá então vamos lá posso posso votar pode os embargos só dizem que a omissão é para interpor o recurso não há omissão e que se for o caso de resignação para interpor o recurso então ele está claro nesse sentido a fazenda fez a única coisa que ela poderia fazer eu estou muito alinhada com o doutor Caio concordo com todas as ponderações dele no caso do concorda no caso de Betânia e de ontem eu só voltaria com a relatora pelas conclusões por esses fundamentos não seria tão acho que a relatora está em uma posição bem mais extrema de não conhecer e eu tenho essas ponderações que não acho que Betânia seja a ordem pública mas multa aquela questão do jogador procurar multa a questão do crédito votar na composição se processar de forma diferente concordo com a vizinha do doutor Caio arrojado mas está me convenceu e a matéria de ontem também não necessariamente por ser matéria de ordem pública mas que está votado também então vou para a relatora pelas conclusões ok doutor Fernando como vota presidente acompanha o voto da senhora doutor Pazelli como vota presidente é muito bom o debate porque deixa as coisas mais claras meu problema era mais uma possível incoerência com o voto de ontem mas aqui realmente a situação é totalmente diferente não tem semelhança nenhuma ontem era matéria de ordem pública então isso já permite o colegiado de ofício sem qualquer alegação se manifestar e a questão era a perempição uma vez superada a intempestividade ou não aqui já é uma matéria não impugnada de mérito e aí a gente poderia falar ah isso é legislação processual acho que é forçar muito a barra também aqui é legislação de PAF a legislação tributária a divergência está clara um colegiado falou que a segunda instância não é hábil para se manifestar uma vez preclusa e aqui o colegiado se sentiu no dever de fazer isso então a divergência também é clara e nesse caso eu não vejo necessidade de acompanhar pelas conclusões porque eu acho que no fingir dos ovos o voto se manifesta pela preclusão e aplica os efeitos da preclusão que é a nulidade na matéria não impugnada então eu acompanho a relatora doutor Caio nos termos já expostos eu acompanho a relatora pelas conclusões e por mais que eu acho que eu não tenha esse tempo eu vou ter que apresentar a dever eu acho então por favor dever mas vai ser bem breve tudo bem então ficamos conhecido por unanimidade e no mérito da aprovimento por unanimidade pelas conclusões Lívia e Caio dever cai certo? então passando agora para o último item da pauta de relatoria da conselheira Edeli o processo tem como recorrente o item 49 da pauta recorrente fazendo a nacional interessado top auxiliar serviços de informática limitada conselheira quando estiver pronto chapa a palavra doutor Caio pois não só para não criar caos eu me atrapalhei na minha própria pauta esse foi o truck a gente jogou o 45 truck exatamente então a DV é no truck truck isso ok obrigado vamos lá para o 49 agora recorrente fazendo a nacional interessado top auxiliar serviços de informática de relatoria da conselheira Edeli o curso pessoal da procuradoria contra o acordo 301-00175 de 2012 que deu provimento ao recurso voluntário em parte de exclusão do simples contribuinte fez cuida do simples federal pela constatação de que prestaria serviço de programador analista de sistema consultor e incidiria na avaliação do artigo 9 do 13 da 9.3.1.7 a autoridade da primeira instância declarou em procedente a manifestação de conformidade colegiada a qual deu provimento ao recurso sobre entendimento de que a atividade da pessoa jurídica conforme demonstrado nos autos não se encontra dentre aquelas impeditivas no simples federal a procuradoria apresentou o recurso especial apresentando aí paradigma no qual se afirmou vedada a opção de pessoa jurídica pré-serviço de treinamento consultorinha informática demonstra aí a divergência a procuradoria defende que por efetuar serviços de programação análise de sistema não pode optar cientificada contribuinte apresentou contra razões nas quais ele fez o não conhecimento por ausência de demonstração analítica de similidade de fática para de uma tratada de pessoa jurídica que prestava serviço de treinamento consultorinha informática numérica dos que atividade de processamento de dados não se confunde com a programação e análise de sistemas e não está dentro daquelas impeditivas por efeitos de processamento de dados cita julgados administrativos ao final pede que o recurso especial seja inadmitido ou que seja negado o provimento foi sorteado pela relatória do conselheiro Flávio que requer o saneamento dos autos digitalizados com retorno no sorteio para a minha relatoria passando ao voto as contrarrazões são intempestivas porque apresentadas depois de esperado o prazo do 682 todavia apesar de não merecerem conhecimento seus apontamentos poderiam repercutir no conhecimento do recurso caso evidenciassem existir e ser jurisprudencial a demandar solução para os colegiados a transcrição ao norte do exame de admissibilidade porém só para ponderar a questão da intempestividade das contrarrazões ou não conhecimento eu visualizo como um único efeito prático o fato dele não poder embargar para dizer que eu estava obrigada a apreciar mas necessariamente eu relato e as dúvidas que são suscitadas podem ser suscitadas por qualquer conselheiro então na verdade eu aprecio não vejo pode questionar que eu não aprecio na integralidade acho que perde direito a embargos em razão da intempestividade mas não vejo muito efeito prático em declarar intempestividade contra razões a transcrição ao norte do exame de admissibilidade porém suficiente para demonstrar que a PGFN promoveu o cotejo analítico e demonstrou o dissídio para além disso embora o paradigma tratasse pessoas jurídicas que também necessitavam cursos de computação o exceto do voto condutor destacado no recurso especial da procuradoria bem demonstra que a atividade de processamento de dados por incluir atividade de programação bastaria para justificar a exclusão e aí transcrevo o que consignado no exame de admissibilidade esse é o destaque feito de fato o voto condutor do acordo no recorrido apesar de confirmar que a contribuinte executa serviços de processamento de dados conclui que essa atividade não se insere dentre aquelas impeditivas do simples federal e fica o foco está todo nessa questão da programação processamento de dados então entendo validamente demonstrado o dissídio e faço conheço do recurso e faço o mérito litígio com contornos semelhantes ao presente foi apreciado por escuregeado em 2018 no acordo final 3388 sob relatoria do conselheiro Flávio vamos ver aqui para a parte jurídica aqui era uma empresa que fazia folha de pagamento processava folha de pagamento não processamento de dados de dados em geral tinha cursos locação de sistemas de processamento e se analisou por meio das folhas de pagamento de registro de empregados ela tinha programadores no quadro de empregados tem contrato de lá tinha contratos de instalação e manutenção de sistemas e aí a parte jurídica aqui da decisão é preciso fixar o termo atenção no verbo prestar ao qual se associa o objeto de serviços profissionais ambos inscritos no tipo legal do inciso 13 do artigo 9 da 9317 dos quais deslocam ônus da prova para fiscalização ou seja só a efetiva prestação de serviços pedados da causa exclusão do simples nesses termos deve-se reconhecer que a administração fracassou na produção da prova efetiva de prestação de serviço interditado ao simples pois os documentos se anidos nos autos para esse fim não só hábito demonstrar que a recorrida prestou os serviços descritos na peça acusatória demais da mera previsão no objeto de marcatividade que os sócios da pessoa jurídica se propõem e que não significa que se obrigam a exercer as outras pessoas que exerciam aqui meu entendimento nesses autos a situação excludente remonta 3 de fevereiro de 97 quando contratado o primeiro empregado para a função de analista de suporte mas a exclusão foi promovida com efeitos retroativos a 1 de 2 de 2002 com sua antilaginação de regência além do contrato social da contribuinte autoridade fiscal juntou registro de empregados nas funções de analista de suporte e programador recebido de pagamento de salários e contrato de experiência datado de 99 de 2001 e contratos firmados com serviços também para serviços processamento de dados de instalação e manutenção de sistemas e serviços de teste em sistemas além de notas fiscais de prestação de serviços de processamento de dados emitidos em 2003 e folha de pagamento de fevereiro de 97 diversamente da percepção veiculada no precedente acima referido constata-se que há evidência suficiente de que a pessoa jurídica sempre prestou desde sua opção pelo centro federal de janeiro de 97 serviços de processamento de dados que contemplavam atividades de programação e análise de sistemas a contratação de empregados com a especialização e a amostragem de serviços contratados indicam que as atividades exercidas não se limitavam à digitação de informações para produção de relatórios ou outra forma de processamento de dados dissociados da atividade especializada de construir e adaptar sistemas de informação às necessidades do contratante a própria contribuinte já estava por reconhecer essa especialização quando assim a leva em recurso voluntário traz empregados recorrentes com os cargos do programa de área analista contudo como prescrito acima a etimologia de processamento se alberga recuperação transformação produção novas informações aliás se assim não fosse não faria o menor sentido constar nas convenções coletivas de empregados as produções questionadas mas apesar disso entendo que a veração do inciso 13 do artigo 9 da 9.3.17 é dirigida a prestação de serviços profissionais de programador ou análise de sistema e não a atividade empresarial economicamente organizada para a prestação desses serviços na linha do acordo 3.0.133.133.131 invocado pelo contribuinte a veração do inciso 13 não alcança as microempresas nem as empresas pequeno porte constitui-los como por empreendedores que agregam meios de produção para explorar atividades econômicas de forma organizada com o desiderato de gerar ou circular bens ou prestar qualquer serviço entendo pertinente a veração nos casos de existência de atividade economicamente organizada caracterizada pela prestação de serviços profissionais como atividade exclusiva e levada a efeito diretamente pelos sócios então a pejotização que temos aí disseminada para esse fim esclareça-se que a PGFN não logrou reverter essa decisão em sede de recurso voluntário mas porque constatava as outras circunstâncias específicas em relação a pessoa jurídica optante descrita se não acordam 03-006-082 é verdade que a emenda conforme a regida para levar a entendimento de contrário ao afirmar as atividades entre outros se prepara dos sócios e tal sucede que a decisão recorrida teve fundamento conforme a entendimento de ser relator para a avaliação do dispositivo não alcançar sociedades empresárias que agregam meios de produção a avaliação somente atingiria e a necessidade economicamente organizada todavia o que importa destacar é que a conclusão de se dar provavelmente ao recurso por maneira de votos incluindo nesse posicionamento alguns dos conselheiros que não concordarem não concordam com o fundamento decidido do relatório enquanto se concordarem temos que ser o 9º 13 entre as atividades executadas pela recorrente que fundamenta a exclusão teria consultoria de hardware a alegação da recorrente de que a contribuinte de sua manifestação declarou que sua atividade consiste no comércio varejista de serviços de informática e de equipamentos de informática de serviços de assessoria não procede a excluência de que a mesma está reproduzindo seu contrato social que ocorre a dirigir nos instrumentos veja que o próprio ato de exclusão diz consultoria de hardware nada mais não se tem nenhuma outra informação em vista prática de outras atividades salva de comércio de equipamentos e essa consultoria em hardware que motivou a exclusão do contribuinte a alegação não se confunde com a atividade de consultor uma vez que o serviço não depende da administração então como teria esse fundamento a Câmara Superior entendeu que poderia ter sido essa a motivação da decisão um outro fundamento que induziria a unanimidade do colegiado nesses autos não há dúvida que a contribuinte efetivamente exerce atividades que resultaram na prestação de serviços de programação na área do sistema mas assim o fez mediante compretação de empregados com agregação de meios de produção para exploração de atividade econômica organizada e mediante prestação de serviços profissionais por seus sócios ressaltos que nada foi mencionado exceto de eventual atuação em sessão de mão de obra que inclusive representaria uma outra hipótese impeditiva opção pelo símbolo federal no caso autoridade fiscal se limitou a demonstrar que os clientes estão desesperados com a prestação de serviços sem qualquer definição dos profissionais que prestariam então entendo por negar que o movimento é o recurso especial da procuradoria para mim é muito difícil nesses casos definir o limite do inciso 13 a gente sabe que o simples ele tem essa vedação da sessão de mão de obra e por isso todas as atividades que tem cunho que tem alta carga de prestação de serviços pessoais induzem a essa a essa conclusão mas e que processamento de dados poderia é uma atividade que muitas vezes é operada por meio de sessão de mão de obra mas aqui eu não vejo uma prestação de de serviços profissionais na linha do inciso 13 acho que a lei está tratando de dessa dessa substituição da pessoa física por uma por uma pessoa jurídica em atividade beneficiada e não sociedade economicamente organizada e a fiscalização caminhou por esse meio de equiparar a uma das vedações do inciso 13 ao invés de eventualmente demonstrar a vedação por sessão de mão de obra então me parece que não é o caso do inciso 13 e por falta de outros elementos acusatórios entendo que deve-se afastar da exclusão por isso não é o provimento do recurso especial da PGQN Ok você era livre Concordo integralmente parabenizo o voto é é uma visão bem sistêmica e importante para o simples só Eden quando você mencionou o acordo 03 006 08 2 está faltando algum eu pesquisei não achei falta um é um 03 tá tá muito é daqueles acordos antigos das turmas da Câmara Superior que normalmente vem com o SRF o CSR e eu já marquei aqui para conferir porque ele está com um número a mais com certeza na pesquisa só eu falei que tem alguma coisa errada que eu tentei olhar ele 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 vem com o número 403 06082 ele está no documento com esse com esse zero a mais mesmo mas eu acho que se pesquisar como 03 06082 ele vai trazer é que eu cheguei a ele indo pelo recurso do acórdão citado pela contribuinte é no 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 ele não aparece deixa eu ver a designação correta na verdade desses acordos é CSRF barra 03 traço 10 não 20 só aí ele aparece tá obrigado obrigada então com a relatora integralmente ok conselheiro Fernando presidente parabenizo o voto muito esclarecedor e acompanho integralmente ok conselheiro Tozzelli eu lembro quando instituíram os 11% em sessão de mão de obra o mercado ficou maluco pra tentar definir um critério objetivo do que do que dividia um serviço mediante sessão de mão de obra e uma prestação de serviço pura né que foi assim eu tenho e realmente é muito sutil mas realmente assim acho que não é a partir do serviço que a gente vê e sim das condições o processamento de dados pode ou não contrário de alguns outros que é muito mais provável ter a sessão né como limpeza segurança copa mas muito bom o voto porque acho que você foi direto nesse ponto mesmo e acompanho integralmente presidente ok conselheiro cai como vota integralmente com a relatora eu também voto com a relatora então foi conhecido por unanimidade negado o provimento por unanimidade conselheiros fechando a sessão então com chave de ouro por voto da doutora Edeli ontem à tarde também foi com a doutora Edeli então estamos aí com agradeço a participação de todos espero todos em março né todos juntos aí que ninguém saia mais é doutora Amélia queria fazer aqui um registro é da participação da doutora Amélia conosco doutora Amélia sempre muito leal a nossa turma ao tribunal com uma honestidade absurda intelectual muito feliz pela participação da doutora Amélia logo quando cheguei ao carro a doutora Amélia me recebeu muito bem e sempre com com boas palavras sempre muito gentil então fica aqui meu registro de na felicidade de ter compartilhado com a doutora Amélia por esse ano e meio e desejo toda felicidade e sucesso a ela na nova etapa de vida profissional não sei se alguém mais quer falar abre aí por favor doutor Caio doutora Edeli depois não só registro acho muito feliz a ideia da presidente de deixar registrado aqui todos os elogios a conselheira Amélia que fez um excelente trabalho e que acima de tudo era uma grande pessoa era uma pessoa que vai fazer muita falta a companhia dela então deixo registrado parabéns pela linda trajetória que ela teve aqui no caso doutora Edeli endosso todas as palavras mas insisto especificamente na honestidade na coerência e acrescento o alto astral a pessoa fantástica mesmo que a Amélia sempre foi no nosso relacionamento aqui vai fazer muita falta mas todo sucesso para a real doutor Tazelli presidente eu conheci a Amélia no dia em que nós estávamos para habilitar o certificado digital e a gente foi para o Serpro eu fui e ela foi para lá a gente foi cada um com o Uber e o Serpro não sei se você conhece é um mundo a parte eu fui lá também o Uber e o táxi deixam em um determinado prédio mas não era lá o local da habilitação e para você chegar no local da habilitação é uma boa caminhada e no meio dessa caminhada Amélia um pouco antes e eu depois caiu uma chuva em Brasília vocês não imaginam que a gente estava no meio do caminho não tinha para onde correr os dois chegaram extremamente molhados no local eu chego e está lá Amélia toda molhada ou se é conselheira tal e tal foi entre aspas amor à primeira vista porque parecemos que já eram amigos de longa data e tive o prazer aqui de pegar os últimos seis meses dela de Câmara Superior e isso só se confirmou eu admiro muito pessoas equilibradas que não tem esse problema que eu tenho de oscilações e instabilidade um dia eu vou chegar nesse nível de maturidade e equilíbrio Amélia você vai fazer muita falta e foi muito bom dividir esses sete oito meses aí de colegiado com você deixo isso registrado porque ela é uma pessoa que eu admiro muito presidente ok doutor Fernando presidente então assim além da capacidade técnica dela uma colega sensacional excelente bem pra qualquer equipe de trabalho isso na turma ordinária evidente ela me sentiu muito quando ela veio pra Câmara Superior e eu tive a felicidade depois de seguir o caminho dela pra nos últimos meses poder trabalhar com ela novamente foi uma grande satisfação e vai fazer muita falta pra todos nós sucesso Amélia a senhora Lívia é só endossar também além de tudo que já foi falado o comprometimento né a gente não pode esquecer da a máscara a 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 enfim é comprometida e é é isso que a gente gosta de trabalhar com gente assim né então foi uma satisfação poder dividir além do de ser uma amiga ser uma uma pessoa também comprometida muito comprometida no trabalho então foi uma satisfação muito obrigada e nos vemos numa outra vida nessa vida seguinte bem lembrado doutora Lívia bem lembrado daquele dia que faltou luz doutora Amélia foi pro corredor são grandes histórias que a gente tem que deixar registrado então conselheiros tenham um ótimo mês de trabalho nos reencontramos peço ao Fabio Marta para a gravação muito obrigada pela participação e até a próxima